Música No porto de Manaus é esse movimento intenso o dia inteiro. Centenas de passageiros que chegam e saem da capital. Todos os dias, dezenas de embarcações saem de Manaus, com destino a cidades do interior e até outros estados da região norte. Elas não transportam só passageiros, mas também cargas, como material de construção, eletrodomésticos e até alimentos. As viagens mais longas duram até uma semana. E na imensidão dos rios, as embarcações são alvo de grupos criminosos conhecidos como piratas dos rios da Amazônia, que chegam na calada da noite e tornam a viagem um verdadeiro terror. Nessas viagens é muito perigoso. A gente ouve muito relato, já aconteceu em vários barcos, né? E eu tenho muito medo. Este empresário trabalha com transporte fluvial há 30 anos. Ele conta que a tripulação dele foi atacada pelos piratas três vezes e agiram com violência. Os caras chegaram com metralhadora, com fuzil, bateram nos meus funcionários, jogaram no chão, pisaram na cabeça. Tudo isso atrás de, supostamente, alguma droga de algum traficante lá de cima, que eles roubam. Tem o costume de fazer esses assaltos para roubar essas mercadorias. A maioria dos ataques acontece na região do Estreito de Breves, canal de ligação da Amazônia à Ilha do Marajó, por onde passam as embarcações com destino ao Amapá e o Pará. Uma das questões de maior incidência, segundo o Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial do Amazonas, é o garimpo ilegal, que contribui para a perda de combustível na região, principal alvo desses criminosos. Das 25 empresas filiadas ao sindicato, pelo menos 70% delas sofreram um assalto desde 2015. O prejuízo passa dos 100 milhões de reais. Os estados precisam de apoio do governo federal nessa questão de segurança. Os nossos rios são rios internacionais, até internacionais, que é o caso do Solimões. Os nossos rios são rios interestaduais e precisam de uma presença maior de polícia. E aí a gente pede, no âmbito do governo federal, uma maior ocupação dessa questão de segurança dos nossos rios. Acho que não é da competência da marinha fazer segurança, mas quando a gente está ali navegando próximo de uma corveta da marinha, a gente se sente muito mais seguro. Os registros desses casos de roubo nos rios da região aumentaram de 50 para 200 casos nos últimos dois anos. Por isso, o patrulhamento fluvial foi reforçado nos pontos considerados mais críticos. Por isso, nós estamos nos preparando. Por isso, nós fizemos o empréstimo de fuzis FAL calibre 7.62 do Exército. Estamos fazendo uma compra de fuzis Taurus T4. Amanhã tem uma demonstração, inclusive, desse armamento. E estamos em tratativa de escolha e processo de compra de lanchas blindadas para assegurar a segurança do nosso policial nesse tipo de operação, por conta do armamento utilizado por esses criminosos ser um armamento pesado. Agora, nessa pressão de uma tonelada, eles estavam com lançador de granadas e fuzil de grosso calibre. Com o clima de insegurança, alguns donos de embarcações contratam segurança armada. Quem não tem condição de arcar com os custos, viaja com medo. Deu uma força para a gente, né? Porque a gente transporta vidas aqui. Se o ladrão chegasse aqui e só roubasse fosse embora, tudo bem. Mas não, ele bate nas pessoas. Isso aí causa um dano muito grande para a gente e para os passageiros, né? A gente sempre fica atento. Fica atento, sim. Porque é arriscado de alguma coisa. É perigo, né? E aí